Fala meus amores, nesse vídeo eu vou trazer os 3 jogos que eu, Charcão e toda a nossa equipe que fez esse PDF estamos mais ansiosos para a chegada, são jogos absurdamente, que ou podem trazer muito lucro para você ou são jogos absurdamente divertidos, obviamente os jogos não lançaram ainda, a gente está aqui na expectativa são jogos absolutamente revolucionários, os 3 jogos que a gente vai postar são revolucionários senta a bunda na cadeira, pé na boca, comenta aqui embaixo, Charcão, esses jogos são brabos e vamos que vamos como sempre fizemos um PDF completo para vocês, nesse relatório iremos fazer um resumo dos maiores e mais promissores projetos de acordo com a nossa análise e série de critérios por serem projetos maiores o desenvolvimento também é mais longo, porém é vantajoso acompanhar esses jogos desde cedo em razão da chance de valorização desses projetos no médio e longo prazo à medida que o projeto vai ficando pronto ou seja, você vai ganhar dinheiro infinito, não só isso, são projetos gigantescos primeiro de todos, Big Time, Big Time é um jogo multiplayer actual RPG feito para ser jogado em equipe o Big Time permite que os jogadores subam de nível o mesmo personagem e mudem para a classe que quiserem na hora que desejar primeiro de tudo, vamos dar uma olhada para vocês saberem do que a gente está falando, o site do Big Time esse é o site dele, Sharkão, por que você está trazendo ele, o que esse jogo tem de diferente, o que esse jogo tem de bom olha isso, aparecendo algumas gameplayzinhas aqui devagarzinho Marketplace, será que já está funcionando? Toma ali, Marketplace já está funcionando, o que é isso? 30 mil dólares, 10 mil dólares, 5 mil dólares, as coisas são muito caras o grande destaque para o Big Time é que ele é feito por uma equipe muito experiente que já trabalhou em grandes jogos como Fortnite, God of War, Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft que não está aqui, ou seja, as pessoas que estão por trás desse Big Time são os produtores com as maiores experiências do mercado olha só essa galera, todos eles são públicos, olha isso Fortnite, God of War, Call of Duty, Overwatch, olha essa galera todos todos eles você pode clicar aqui, você pode clicar, ver o LinkedIn da galera olha isso daqui, olha em tanto lugar que esse safado aqui desse barbudo cabeludo trabalhou olha aí, Call of Duty, Call of Duty, olha isso galera, é muita coisa, lead designer, diretor de operação, olha isso, só gente Chacão, mas eu queria ver como é que é o jogo, queria ver como é que é uma gameplay olha só, esse é o gameplay do Alpha de 6 meses atrás é óbvio que o jogo está muito mais evoluído que isso e está muito mais brabo mas olha só o gameplay de 6 meses atrás galera olha que mundo, galera, isso daqui é um jogo NFT de 6 meses atrás que começou agora olha que absurdo, isso daqui é o Alpha olha esse gráfico galera sensacional, indescritível imagina tu jogar esse jogo e ganhar dinheiro pra jogar esse jogo com certeza eles não mostraram, perceberam, eles não mostraram muito do combate porque ainda a parte do combate eles devem estar no começo, devem estar fazendo ainda mas caraca, sensacional vamos falar um pouquinho mais desse jogo quanto será que ele paga, quanto é que funciona, como funciona vamos que vamos em duas rodadas privadas de investimento, aquele private sale aí as primeiras vendas, o Big Time levantou mais de 21 milhões de dólares galera, mais de 20 milhões de dólares por desenvolvimento por quê? porque o pessoal está num hype absurdo pra esse jogo se você botar Big Time NFT, 1 milhão de canais já falou sobre esse jogo é absurdo, absurdo o investimento veio de empresas como North North Island Venture, Digital Currency Company Olex Black Blocks de Inventure Aston Cush Sound Investments ou seja, são as empresas mais brabas do mundo eu não conheço nenhuma delas mas já que o nosso auditor, nosso roteirista botou aqui é porque elas são brabas o Big Time também já realizou diversas vendas de NFTs colecionáveis na Binance olha só a parceria direto pra Binance entre eles, VIP Pass de acesso antecipado artes exclusivas cinemáticos agora falando sobre o jogo no Big Time os jogadores irão formar times de até 6 jogadores para passar por diversos níveis aonde encontrarão inimigos que irão recompensar com loots ao serem eliminados sendo alguns da forma de NFT que vão poder vender dentro e fora do jogo ou seja, tá jogando, matou um boss absurdo lá dropou um capacete brabo que só você tem esse capacete, um NFT que você pode usar ou pode vender por mil dólares, quinhentos dólares um milhão de dólares no marketplace isso é muito legal o Big Time está sendo desenvolvido desde o início de 2020 ou seja, há cerca de um ano aí que o jogo está em desenvolvimento o jogo deve lançar ou no meio do ano ou no final do ano estamos aqui ansiosos certamente o Big Time é um dos maiores jogos de NFT em desenvolvimento da atualidade portanto é um bom projeto pra ficar de olho o Charcon sempre trazendo os melhores projetos pra você já ficar ó, de olho outro projeto absurdo pra gente ficar de olho, que inclusive eu já lucrei já ganhei uma grana, postei lá no meu Instagram não me segue no Instagram, bota aí na tela, editor arroba Charcon, lucrei mais de 10 mil dólares porque eu comprei essa moeda do Illuvion baixa e vendi mais caro já dá pra você ganhar dinheiro assim mas na verdade, objetivo o Illuvion é um dos maiores projetos de jogos olha só o que a gente está falando dele daqui a pouco vamos ver o trailer dele vamos lá o Illuvion também é um grande projeto com sua moeda listada em grandes corretoras como a Gate.io, Crypto e a famosa Binance também inclusive, onde eu lucrei foi lá na Binance atualmente cada token de Illuvion está custando 540 dólares olha isso, cada token 540 dólares com market cap totalmente diluído de 5 bilhões de dólares olha isso, o jogo já vale mais de 5 bilhões de dólares que isso? o Illuvion é um jogo RPG de mundo aberto construído em 3D você pode minerar, coletar, caturar, lutar com outros Illuvions enfim, é um jogo muito parecido com o Pokémon galera, vamos dar uma olhada no trailer só que de forma muito rápida porque esse trailer é grande só para vocês verem a qualidade olha isso, como é que é bem feito esse trailer olha isso, isso daqui é um dos Pokémons um dos Illuvions que a gente vai poder ter vai ver absurdo olha que irado, galera muito bem feito eles gastaram muito dinheiro nisso olha isso, muito dinheiro e assim vai ser a arena olha, assim que vai ser a nossa arena vai ter o player, né, com vários monstros e um outro player com vários monstros também e a gameplay vai ser assim olha que irado então, toma ele muito maneiro, né, galera muito maneirinho o trailer está aí na descrição para vocês verem é só botar no YouTube Illuvion o trailer dá uma olhada, é sensacional agora vamos ver o que a gente está achando desse jogo o Illuvion poderá ser jogado gratuitamente isso é uma das maiores coisas dos maiores objetivos dos maiores destaques desse jogo você vai poder jogar gratuitamente caso o jogador queira jogar em níveis mais altos e capturar NFTs mais valiosos o jogador deverá investir no jogo é óbvio isso daqui é óbvio o principal é que você pode jogar de graça gostou, testou o jogo ganhou R$10, R$50 bota mais dinheiro no jogo reinveste que aí você começa a ganhar R$50 R$100, R$200, R$500 e você vai escalando os jogadores poderão ganhar tokens Illuvion jogando competições, torneios e completando as missões PVE também será possível capturar Illuvias que é os monstros do jogo e ter lucros vendendo na Illuvia Dex o marketplace do jogo o Illuvion lembra bastante a Pokémon em seu conceito temos uma grande quantidade de monstros Illuvias são mais de 100 criaturas diferentes o Illuvion não está tão longe do lançamento agora no começo de 2022 já teremos um beta fechado do modo PVE qualquer pessoa pode se inscrever no PVE no seguinte link galera, é só entrar aqui no site do jogo e você já pode registrar para tentar uma vaga no PVE Charcon vai estar lá Charcon vai trazer tudo para vocês não precisam se preocupar o Illuvion é um jogo muito bem feito com belos gráficos bota na tela os gráficos o editor é absurdo e já está na mira de muitos investidores podemos afirmar com segurança que o Illuvion é um dos maiores projetos de jogo NFT da atualidade isso é certeza agora galera o jogo mais promissor na minha humilde opinião o jogo mais hypado que a galera está botando mais dinheiro e esperando mais com a maior expectativa possível obviamente Star Atlas vamos falar um pouquinho do jogo vou mostrar um trailer para vocês vamos que vamos o Star Atlas é um projeto muito robusto e bem completo na verdade ele é o jogo mais completo ele é o jogo mais complexo que estão prometendo mais coisas possíveis e vocês vão ver o porquê temos um white paper com conceito geral do projeto com 42 páginas e um documento só sobre economia com 41 páginas ou seja se quiser estudar o Star Atlas você tem basicamente um livro completo para você ler sobre toda a proposta e o projeto que ele deve se tornar ou seja galera é o projeto mais complexo do mundo e tem um white paper uma economia mais robusta já feita em resumo Star Atlas vai um pouco além de um jogo sendo mais um metaverso de RPG com temática futurista o jogo envolverá exploração espacial mineração estratégica e combate de espaçonaves o grande destaque do Star Atlas é que existirão diversas carreiras em game que podem ser seguidas pelos jogadores e cada profissão terá um papel importante dentro do jogo os jogadores poderão ser transportadores mecânicos caçadores de recompensa pilotos, engenheiros, cientistas mercenários conforme os jogadores se especializarem em um tipo de atividade desbloquearão bônus e vantagens adicionais que permitirão que esses jogadores consigam mais recompensa é isso você meio que vai jogar o jogo vai comprar e melhorar ainda mais a sua profissão vai focar na sua profissão vai por exemplo ah eu investi mil reais em ser um mercenário que rouba as coisas rouba dinheiro ganha dinheiro dos outros assim sendo você ganha sei lá investiu mil reais tá ganhando mil reais por mês como mercenário os mil reais que você recebe você pode reinvestir pra começar ficar mais forte ainda começar a ganhar 2, 5, 10, 20 mil reais por mês jogando o jogo e vivendo sua vida no metaverso vamos dar uma olhadinha no trailer esse é o trailer do Star Atlas olha esses detalhes na pupila no rosto isso é sensacional vou falar pra vocês eu tenho o sonho de controlar uma nave absurda nesse metaverso eu amo esses jogos com temática de espaço eu amo galera olha isso que absurdo eu vou passando depois vocês veem aí na íntegra eu vou passando olha que absurdo só pra vocês terem uma pequena noção mesmo meu Deus do céu olha essa parte isso é absurdo olha é isso que eu vou fazer eu vou ser esse safado que rouba os outros olha isso a nave tá passando normal olha a outra nave camuflada indo atrás vai matar ele pegar os recursos tá maluco matar não vai abater não pode falar essa palavra aqui toma ali filho sou eu ai meu Deus eu tô muito ansioso pra esse jogo olha o site oficial galera só o site oficial deles não é um site olha isso é uma experiência lunar solar sei lá como é que fala olha isso que absurdo isso é o site deles galera olha isso isso daqui é o site olha isso é o site mais complexo mais brabo mais bem feito que tem meu Deus do céu eu vou ser esse alienígena feio aqui vai ser eu nosso roteirista e auditor inclusive possui alguns NFTs de recurso do estátua na minha carteira já tem até recurso do estátua na carteira dele de tanto que a gente acredita nesse projeto olha isso isso significa que os jogadores podem adquirir recursos no meio do jogo e também transacioná-los fora do jogo de modo que será possível realizar lucros não só com tokens mas também com NFTs olha a quantidade de NFT que ele já tem aqui direto na carteira dele o estátua está sendo desenvolvido com a Unreal Engine 5 um dos motores gráficos mais promissores da atualidade vejamos algumas imagens esse Unreal Engine 5 é o motor gráfico é a plataforma gráfica mais recente lançada olha que absurdo olha isso essas imagens galera é sensacional o jogo final do estátua está muito longe de ser lançado só deve sair em 2023 2024 sei lá porém ao longo do desenvolvimento serão lançados minigames onde os investidores e jogadores que investiram no jogo já podem começar e conseguir alguns tokens obviamente isso daqui é para não deixar o jogo ser esquecido movimentar aí a player base do jogo atualmente já temos um minigame lançado que é basicamente um staking das naves você compra uma nave e bota lá a nave vai rendendo dinheiro para você nesse primeiro minigame você coloca suas naves em staking periodicamente devem ser abastecidas com recursos também NFTs conforme mencionamos anteriormente cada nave gera uma quantidade de tokens de acordo com a sua realidade as naves possuem preços muito variados as mais comuns atualmente podem ser compradas no marketplace do Star Trek por apenas 16 dólares olha isso só 16 dólares você já pode comprar uma nave do jogo e começar a ganhar dinheiro com isso podendo chegar até 40 mil dólares no caso das naves lendárias olha isso isso daqui é uma nave de 16 dólares essa daqui é uma nave de 40 mil dólares os recursos para abastecer as naves possuem um preço bem acessível sendo possível abastecer as naves por vários dias gastando apenas alguns dólares o rendimento do staking das naves não é algo extremamente lucrativo obviamente basicamente é uma forma para que os que acreditam no projeto desde agora possam conseguir tokens enquanto aguardam mais minigames e a fase inicial do jogo exatamente o que eu falei para vocês a nave comum de 16 dólares que mencionei acima tem um rendimento de 0.9 atlas por dia cerca de 0.03 dólares um pouco mais de 1 dólares por mês com naves mais valiosas os retornos são maiores ou seja se você gaste 16 dólares e ganha 1 dólar por mês você vai gastar 16 meses para conseguir o seu payback caraca está rendendo muito pouco mesmo o status é um projeto de longo prazo portanto o objetivo de investir nesse momento não é obter retornos altos com stake mas sim com a valorização do projeto no longo prazo ou seja o objetivo do agora é você gastar mil reais 500 reais 100 reais com o projeto e esperar ele subir duas vezes cinco vezes dez vezes cem vezes conforme o projeto for lançando e o jogo for ficando jogável como podemos ver o jogador que está em top 1 tem um inventário avaliado em mais de 4 milhões de dólares olha isso o top 1 já investiu já tem avaliação de 4 milhões de dólares dentro do jogo se ele quiser vender hoje o nego tem que acreditar muito no projeto para ter 4 milhões de dólares do projeto e não vender e continuar segurando gostaram galera faltou algum projeto absurdamente promissor que vocês conheçam comenta aqui embaixo charcão eu amei esses três jogos é isso comentar charcão eu amei esses três jogos que eu vou dar like dar curtida vou dar coraçãozinho dar tudo lembrando que me segue no instagram arroba charcão se inscreve ativa a notificação do nada esse vídeo tchau galera tchau 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 tchau